Conforme o tiozinho já disse faz tempo, preste bem atenção nessa palavra, faz tempo, que tem um vídeo que o tiozinho fala que a Flam perdeu o sítio. Ó, perdeu. Comadre, compadre, me fale com isso, o que acontece? Bom, muitos sabem que o tiozinho gosta de falar fontes, e as fontes, o Xuxi já postou aqui por várias vezes, que quando alguma fonte quer ser fonte do tiozinho, ela tem que comprovar. Com o tiozinho, com vídeo, com prints, com áudios, com... é, porque aqui é babado, não é assim não, como o Ab falou, né, o tiozinho não tem bola de cristão, o tiozinho não tem bola de cristão. Ai, 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 ai. Mas vamos que vamos que vamos, né. E assim, o que o tiozinho tem, com exclusividade, ao processo, porque não adianta você procurar num Jus Brasil, porque não tem. hoje o Brasil vai a Fran está sendo processada pelo Branco Pradesco, está processando o Edmilson e o Grosso, e o Tutu e os detalhes só um atem mas vamos que vamos mas meu compadre não quero que esse vídeo menosprezar e nem desqualificar nenhum cada um tem sua fonte até que eu saiba é o único que tem acesso ao se outros tem, não sei mas eu provei que eu tenho porque eu já vim aqui mostrei o processo não é mesmo? só tampei o número do processo aí tem inclusive uma que eu considero ela minha amiga até que sim mas ela ela fez um vídeo lá uma certa youtuber que falou assim ai tiozinho está aparecendo no FBI porque ele deu o nome do advogado o endereço da Fran do filho do Edmilson ô minha amiga se você tem um processo no processo tem um nome da pessoa que está requerendo né de tal né como eu posso dizer os detalhes lá da sua parte gerança no caso o filho do Marcos o Marcos o Marcos na família ele chama de Marcos porque ele é magrinho meu dia lá tem o nome dele o CPF dele o endereço dele o RG dele que são os advogados dele né o número dos advogados na OP né e enfim tem todos os dados porque ele é o requerente e ao mesmo tempo da Fran né com todos os dados então quer dizer eu posso vir aqui e falar o nome dos advogados posso mas eu não sou tonto eu mostrei aqui ó quem deu um print e pegou no dia beleza quem não deu ó se fodeu porque eu não sou bobo vou dar uma de Marta que vai falando os dados da pessoa mas então como todo processo tem o nome também do juiz da vara que vai é fazer o processo entendeu entendeu criatura quer que eu desenho não você não é tão burra assim né ai tá caindo tá caindo um negócio aqui ó ah deu pra não tá né o tiozinho vai cortar aqui um negocinho aqui pra gente fazer aquele franguinho de mulher bem gostoso bem caipira né gostei do abado aqui tá tão ah o tiozinho já disse informar os vídeos que a Fran ela tem que dá conta dos animais lá do sítio os cavalos as galas lembra-se como ela tinha mais de duzentas cabeças de galinha daquelas de galinha de Angola sumiu tudo ela nem fala ela nem toca no assunto né a mesma coisa das galinhas de índio dos galos índios lá né que ela criava que o tipo ela também nem toca no assunto o tiozinho já cobou isso aqui ó por isso que o tiozinho fala vá ver os índios antigos minha comadre meu compadre é muitas e tem comadre que vem falar assim tiozinho você tá sabendo disso eu falei você já viu meus índios antigos não ah então será bom você ver porque você vai saber já falei isso faz tempo né mas minha comadre meu compadre aqui então os marrecos os pompons né os pavão ai gente os cachorro pretinho guerreiro ela não fala mais nada ela deixou lá Deus dará o gato do Edmilson ah isso que mais me corta o coração porque significa que a pessoa não tinha apego pelo animal é só a mel é só o bob o toy o ded sei lá o que e os outros é o que mais me corta o coração é saber que ela deixou lá né não sabe como que se estão comendo se estão bebendo nem fala nada se preocupa ah isso daí me dói o coração não quero tocar nesse assunto porque hoje o tiozinho tá alegre o tiozinho não quer ficar tocando nesse assunto que dá tristeza não quer mas eu eu lamento muito por eles lamento mesmo tiozinho já comentou aqui né várias vezes várias comadres compartilharam também né é estranho eu e a torcida do corrente acho que né o tiozinho foi o primeiro a levantar a bola é estranho um sítio né uma casa boa tudo reformada tudo lindinho tudo maravilhoso um jardim parece uma praça e ela mudar lá para aquele casebre lá né se é cenário eu não sei mas tudo pareia daqui sempre que ela só como o tiozinho também foi o primeiro a levantar a bola ela sempre filmou por lá de fora na porta nunca né depois daquele tour que ela deu lá dentro o tiozinho ó meteu a lenha ela nunca mais falou nunca mais mostrou lá dentro né o tiozinho já foi o primeiro a levantar a bola também que a casa da mãe dela é enorme grande olha fez um tour ainda o Edmilson era vivo eu lembro disso tem vídeo aqui no canal eu falei nossa a casa da mãe dela é enorme tem quatro quartos três são com suíte um fica com a mãe dela e fica mais dois com suíte e fica mais um ainda ou seja se tem uma casa tão grande porque ela tá morando naquelas peruncas se ela não se um tempo atrás ela foi lá depois dela ter mudado até a cama dela tá tudo lá no sítio né ué ué ela tá dormindo o que no chão dúvido dúvido você acredita com a madre ah aquela liberdade o pai dela tá pra lá de Bagdad não tá conseguindo nem andar a mãe dela também apesar de ser doida ah você acha que não dá pra você ficar de boa namorar ficar no quartinho lá sossegado conta outra José conta outra sabe às vezes eu fico assim desculpe-me algumas comadres que elas vêm lá sempre principalmente no Instagram falam ai você viu tal coisa eu só falo assim você já viu os vídeos antigos do tiozinho se você não viu veja porque o tiozinho já comentou sobre isso já falou sobre isso né o tiozinho não jogando confete tem fontes que são no caso as purguinhas poderosas lá de Guaraí elas sabe não são de bola de cristal então por isso você tem que sabe ver os vídeos como muitas comadres com o pai falaram hum eu não sabia às vezes elas vêm me lembra ah tal vídeo que você falou tal coisa eu nem lembrava elas vêm me avisando elas vêm me avisando não que o coelheiro aqui escolhe ficar o trabalho de dinheiro porque até porque eu não sei as fontes que outras pessoas outros amigos da plataforma tem né mas eu tenho dados e confirma aqui né é por isso que Moab me ama tanto que ele fez a live mesmo tiozinho lutando lá ele falou tiozinho entra aí eu quero fazer um pix pra você e todo mundo tá pensando que o Moab perguntando pra mim se o Moab fez pix ele faz se ele quiser never more olha ali dá um embrólio um embrólio posso falar sincero assim que eu acho que eu penso é a família inteira que está bancando os dois advogados que já deu pra notar que não são brincadeiras eles conseguiram arrancar tirar até lá do sítio é o tiozinho contou isso já ó não não tem o tiozinho o tiozinho já tinha cantado a bola e cantou a bola né de quando porque lá no processo foi só lembram que eu coloquei aqui a voz de uma advogada casada com outro advogado lá de Guaraí que eu passei o novo processo e ele entrou lá vivi com tudo porque tem muitas coisas muitas palavras lá só pra quem não entende justiça fica negro fica assim tá o que que dizer isso o que que palavra o que significa isso e a pessoa eu mostrei eu não mostrei comadre eu mostrei aqui tem esse vídeo é isso você não viu vai ver vai ou vai que ela só tinha dois mil reais na conta dois mil reais na conta dela é óbvio pra quem não sabe aqui no youtube que eu acredito que deve ser a maior fonte de renta dela no momento tem uma conta você cadastra uma conta você pode até passar pra nome de terceiros né você acha que ela não fez isso comadre claro que ela fez ela ganhou cinquenta setenta mil reais por mês de entre parcerias só no youtube pra ter dois mil reais na conta eu comprovo comprovo porque tem lá a pessoa mandou o print aqui ó porque ela tem é o que o juiz recebeu sabe então comadre agora você acha que ela não tem alguém tá recebendo por ela as parcerias claro que ela tá ela não pode demonstrar riqueza como o tiozinho já falou ela não pode demonstrar que tem tutu ela vai entrar na casa do caseiro aliás que casa não gente será que o caseiro quis quebrar a mesma perna de propósito porque pra cuidar daquele monte de boi daquele monte de vaca tirar leite fazer cerca fazer matar burro fazer não sei mais o que não sei mais o que lá e morar na cara da pera que é uma casa horrorosa feia gente o pai da fran e a mãe da fran deviam ter vergonha na cara porque eles não são meros fazendo eles eles são um grande fazendeiro que aquele monte de boi aquele monte de vaca fora as vacas leiteiras são juízes da glória nossa por isso como a mãe fala que recebe um bom salário um grande salário tem que receber mesmo pra ele só ele o filho dele cuidar daquilo tudo lá meu São João é uns 20 mil reais um salário no mínimo no mínimo porque é muito boi é muito gado não dá não dá o David que tava ali vacinando é sobrinho ele não fica lá né porque ele tem lá a fazenda da Tati também que tem que cuidar né os dois aqueles que estavam não sei se é fixo se foram lá fazer um freelancer né trabalhasse apenas no dia mas é muita coisa pro Moab tocar muita muita coisa é que todo mundo tá assim ó abismado com tanto de gado e com tanto de trabalho ó o Moab vai virar santo trabalhando daquele jeito pelo amor de Deus não é à toa que ele tem que comer um prato desse tamanho uma serra olha Jesus amado aquilo não me dá chegar de noite você desmaiar e a Fran fica com só no dedinho ha 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 Obrigado.